Hoje vocês vão fazer conosco o passeio de quadriciclo. É, quem vier é inscrito aí no canal. Vai ter um valor diferenciado. Então vamo lá, partiu! Gente, olha que lindo galera, essa aqui é a Lagoa Vermelha. Aí galera, aquela paradinha pra fotografia, pra banho, sensacional. Agora vamo ver aquele flor do sol lá do Campinho. Música Estamos aqui com o Cleber da Cardume Tour pra fazer aquele passeio de quadriciclo. Eu indico um passeio sensacional. Ele vai dizer pra vocês agora o roteiro, pra onde vai passar. Fala pra mim, praia. Vamos lá galera. Nosso passeio acontece pelas praias que o barco não passa. Então é um passeio diferente. A gente passa ali na Pedreira, onde a gente vai tirar foto. No Gabriel. A gente vai passar ali na curvinha da Praia do Pontal. Lagoa. E Praia Grande também. Se eu esqueci algum, a gente vai mostrar nos vídeos aí daqui a pouco. Galera, eu passei emocionante. Eu passei até pra fazer na chuva. Maneiríssimo fazer na chuva também. Então aí é uma opção que você tem a Raio do Cabo. Que você vai gostar, vai ser emocionado, vai participar. Vai ser muito show. Vamo lá. Vamo lá. Tô só com chuva. Vambora. Vamo lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom galera, mais uma paradinha do passeio do quadriciclo É a Praia do Pontal A gente já ensinou também a chegar em outros vídeos Vamos baixar aqui agora pra vocês verem A Praia do Pontal atualmente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora a gente vai pra Restinga A Restinga vocês já conhecem também através de outros vídeos nossos Vou deixar no final como chegar e como aproveitar a Restinga também Como chegar na Restinga Como é a Restinga Tem esse vídeo no começo do nosso canal Que eu vou deixar pra vocês aí no final Pra vocês conhecerem o lugar que está sempre vazio A CIDADE NO BRASIL E vamos lá Quer curtir o pôr do sol de quadriciclo na Restinga É sensacional Música We have the world in our side And I know together we'll be alright And you'll see, forever we will go We have the world in our side 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 a 0,2 quadriciclos, porque realmente é uma subida mais difícil, é a subida que requer comprobabilidade e força, e é um pouquinho mais radical, então nem sempre está no roteiro, só quando o instrutor realmente vê que todo mundo tem condições de fazer. Então você vai conhecer aí a enseada do Gabriel, aliás. A gente já mostrou a enseada do Gabriel através de uma trilha, vou deixar aí o vídeo também para vocês, a trilha é a partir da praia do Pontal, não é a praia de Pontal, ela está lá, é a praia do Pontal, na verdade é a primeira praia de Arra do Capo, você não vê chegando de carro, ela não fica na vila da estrada, mas querendo conhecer a praia do Pontal, tem lá ensinando a chegar, e aí tem uma trilhazinha de 5 minutos, a trilha é muito rápida, e você chega ao mirante do Gabriel, a gente vai por outro caminho agora nesse passeio de quadriciclo para vocês conhecerem, e aí a estradinha é radical, vamos lá. Aqui também tem um laguinho, lá indo pra Pedreira tem aquela lagoa, a lagoa cerca que é linda, é diferente, dá pra caminhar ali, e aqui também tem outra lagoa muito parecida que também era jogado aí resíduos na produção da barrilha, a gente também tem essa outra lagoa. Mata como é, é muito chique. A cidade é a dança, vamos lá, fenomenal, legal, fenomenal. Bom, galera, então aqui chegou o momento que começa a ficar aí mais complicado. Por causa desse trechinho aqui, é que nem sempre é acessível. Fala um pouquinho, fala um pouquinho aqui dessa situação aí, do risco. Então, o nosso passeio, ele tem como princípio a segurança. Calma aí, deixa eu cortar você aqui, que nem aqueles imprevistos que acontecem, o telefone tá vibrando aqui e chamando, calma aí. Agora não, calma aí que eu tô trabalhando. A gente tem uma aula experimental, depois a gente vai passar aí o vídeo. E nessa aula experimental, a gente vê a habilidade do condutor. Pilotar o quadriciclo é muito fácil, mas a gente tá lidando com a natureza. Então, a gente pode mudar, o passeio de quadriciclo acontece tanto na chuva quanto no sol. E aqui, por exemplo, né, vamos mostrar ali, pode ter aí uma chuva e abrir uma vala maior que essa. E não é com qualquer porte físico que você consegue segurar o quadriciclo pra passar num local como esse. E quando a gente percebe isso na aula experimental, a gente não faz especificamente esse local, né, que é o Gabriel, que aí tem o acesso mais difícil. Então, eu vou mostrar agora e fazer essa subida aqui que é radical, vamos lá. Vou ver vocês que depois eu vou ter que usar as duas mãos, não vai ter jeito. Eu vou ter que usar as duas mãos. O nosso passeio, ele acontece nos quadriciclos 4x4. É um passeio que não passa nos locais que passam o passeio de barco, né. A Raial do Cabo, o mundo todo quer conhecer. É um sonho de muita gente. E a gente quer com esse nosso passeio que a galera conheça essa natureza e tem essa consciência ambiental de ajudar a gente a preservar, a divulgar e a preservar também. E essa é mais uma opção de passeio aqui em Arraial. Não são todos os clientes que sabem que existe esse passeio, né. Aqui você não consegue chegar com carro, por exemplo. Nos locais que a gente passa, seja na Praia Grande ou seja ali próximo à Lagoa Vermelha, é praticamente impossível chegar com o automóvel. Muita gente atola quando tenta chegar lá. Muita gente atola, passa um perrengue, principalmente nos dias de chuva, né. E com o quadriciclo no dia de chuva, então, é muito maneiro. Foi uma das opções do vídeo que a gente fez. A gente fez aquele vídeo do passeio, o que fazia a Raial do Cabo na chuva e a gente deu a opção de o passeio de quadriciclo ser bem radical. Então, tá aí essa opção pra vocês também não perder o dia porque tá chovendo. É, não tem como deixar de fazer o passeio de quadriciclo. Veio a Arraial, tem que conhecer aqui essa natureza e fazer esse passeio 4x4, que é muito top. Bom, deixa eu botar aqui o que eu vou falar agora perto do livro, deixa eu botar a máscara. Vou ajeitar também, porque aquele dia que eu fui falar com você, né, ontem, antes de ontem, eu fui iniciar o passeio com você, botei a máscara por cima do óculos, ficou engraçado pra caramba. Quem tava olhando a filmagem, tava olhando, rapaz, garoto, tá vendo nada. Estamos aqui com o Kleber da casa do Mitu pra fazer aquele passeio de quadriciclo. Então, vou chegar aqui mais perto dele aqui, porque ele tem uma notícia boa pra vocês, hein. Ele vai dar uma moral pra vocês. Fala aí, quem entrar em contato aí, vindo do canal, quem for inscrito no canal, fala pra galera aí, Kleber. É, quem vier inscrito aí do canal, fizer o contato. Vai ter um valor diferenciado, vai ter já ali um valor especial pra você, um desconto bom que ele vai dar. Entre em contato, pode ser com a gente, eu mando o número dele, pode entrar em contato direto com ele, não tem problema nenhum. Ele quer quem é inscrito no canal e que for indicação do casal Vitor. Isso, e também tem que ir lá no Instagram, cardubitur, entrar lá no Instagram dele, seguir também, curte lá as fotos, que você desenvolveu um trabalho sensacional, galera. Não, tem problema nenhum. Tranquilo. Esse aí vai pro meme no final, fica tranquilo. E... Como de... De... Até suja da trilha que a gente fez, Bruno. A gente pegou bastante lama. Esquece esse daí, vamos pular esse aí. Deixa pro meme no final. Pode que você vá parar pra pensar um pouco, corto depois, entendeu? Isso aí é mole. Mais um meme. E... É um... Só não pode passar na câmera, hein?